É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Didi Pedro de Sorocaba, solta o mandelão E aí Didi Pedro de Sorocaba, solta o mandelão caralho Didi Pedro de Sorocaba, solta o mandelão E aí Didi Pedro de Sorocaba, solta o mandelão Didi Pedro de Sorocaba, solta o mandelão E aí Didi Pedro de Sorocaba, solta o mandelão caralho Didi Pedro de Sorocaba, solta o mandelão E aí Didi Pedro de Sorocaba, solta o mandelão E aí Didi Pedro de Sorocaba, solta o mandelão Didi Pedro de Sorocaba, solta o mandelão E aí 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 E aí